O que é que a vida fez pra nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto vai Já me esqueci de te esquecer E aí Meu desejo é o meu maior prazer E o meu destino é que nem sempre Mas a minha esclareza O que você mora Agora vem É perto de mim Nem depressa de me sentir O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? Eu quero sentir o seu glória Sendo sobre o rio Vem me empolgue pra mim Que a graça te invadir E veja ele pra ele se esquecer E veja ele pra ele se esquecer